Eu comecei a viajar de carona há sete anos atrás, quando eu comecei a faculdade, eu estudava em Viçosa, que é uma cidade universitária de Quintes, e aí eu tinha vários amigos que iam para a minha cidade pedindo carona e iam para outras cidades também, de Viçosa para outras cidades no interior de Quintes pedindo carona. E aí eu queria fazer isso também, queria poder fazer isso, até para não precisar de ter dinheiro para viajar, para estar mais livre e ir quando eu quisesse, sem só ter tempo para eu ir, mas eu tinha muito uma coisa de orgulho, às vezes medo de ficar no beiro da estrada também esperando muito tempo e não conseguir carona nenhuma. Eu nem pensava muito pelos pontos negativos, porque eu acho que eu tinha tantos amigos que faziam isso já, e é tão comum em cidades universitárias, pessoas pegando carona para ir visitar os pais, familiares e tudo mais, que eu nem pensava muito pontos negativos. Mas eu tinha muito essa questão de, ah, vou chegar lá e vou ficar parado na beira da estrada pedindo carona, vai passar um monte de gente que me conhece, vai passar, porque é cidade pequena, e eu ficar lá horas, não sei, tinha umas coisas assim na minha cabeça. Fui enfrentando essa coisa do orgulho, essa coisa de ter paciência na beira da estrada, vou conseguir uma carona e ir conversando com as pessoas diferentes que vão te levando. Dão carona, às vezes, até uma cidadezinha próxima só, e dali você tem que pegar outra num lugar que você nunca sabe onde é. O cara pode te levar até um ponto bom na saída da cidade, enquanto ele pode te deixar no meio da cidade, você vai ter que se virar para chegar na saída da cidade e pedir carona novamente para tentar chegar no seu destino.